RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E hoje nós vamos resolver um problema de adição com números que possuem três algarismos. Então, vamos ver o que esse problema diz aqui para a gente. A tabela fornece as quantidades de materiais que Aya reciclou. Aqui nós temos essa tabela, em que aqui do lado esquerdo nós temos cada um desses materiais, e aqui do lado direito nós temos a quantidade em quilogramas de cada um desses materiais. Quantos quilogramas de papel e alumínio Aya reciclou? Antes de resolver esse problema com você, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse resolver ele sozinho. Então, vai lá, pause o vídeo e faça isso. Fez? Então, vamos resolver ele aqui agora. O que nós precisamos fazer aqui é observar a quantidade de papel e de alumínio. Aqui nós temos o papel, em que foram reciclados 277 quilogramas, e aqui nós temos o alumínio, em que foram reciclados 134 quilogramas. Para a gente encontrar aqui a quantidade total de papel e alumínio que Aya reciclou, a gente precisa fazer uma combinação com a quantidade de papel e a quantidade de alumínio. Ou seja, nós precisamos realizar uma adição com essas duas quantidades. Então, nós vamos ter aqui 277 quilogramas de papel. Agora, a gente faz uma adição com a quantidade em quilogramas de alumínio. ou seja, a gente vai ter aqui mais 134. Inicialmente, a gente coloca aqui uma reta numérica. Aí, a gente coloca aqui nessa reta numérica o primeiro número, ou seja, 277. Agora, a gente parte aqui para o segundo número. Esse número aqui, iniciando esse número de três algarismos, está na casa das centenas. Isso significa que a gente vai ter aqui 277 mais uma centena, ou seja, mais 100 unidades. Então, a gente pode colocar aqui 277 mais 100. A gente vai ter aqui, então, 377. Quando a gente usa essa técnica, a única coisa que vai alterar aqui é esse número que está na casa da centena. O 77 vai permanecer do jeitinho que está. Aqui na casa das dezenas, esse segundo número aqui, indica para a gente que a gente tem três dezenas. Então, a gente vai colocar aqui mais 30 unidades. Quando a gente faz isso, a gente vai alterar esse número que está na casa das dezenas, ou seja, esse segundo número aqui. Esse 7 que está aqui indica para a gente que a gente tem 7 dezenas. Aí, quando a gente soma com esse 30 aqui, que são três dezenas, a gente vai ter uma centena. Então, quando a gente for representar o número aqui, a gente vai colocar inicialmente o zero na casa das dezenas. Depois, a gente coloca aqui o 7 na casa das unidades, porque a gente não vai alterar esse número aqui por enquanto, a gente vai deixar ele do jeito que estava. Então, aqui nesse 3 que está na casa das centenas, a gente vai ter que acrescentar 1, ou seja, uma centena a mais. Então, aqui a gente coloca o 4, afinal de contas, a gente vai ter aqui uma centena a mais, beleza? Para finalizar, a gente pode vir aqui para a casa das unidades, ou seja, a gente vai acrescentar aqui 4 unidades a esse número. Então, a gente vai adicionar 4 aqui a esse número. Eu dei uma exagerada aqui para a gente conseguir colocar todo o número aqui embaixo, tudo bem? Ok, agora a gente vai acrescentar um 4 aqui a essa casinha das unidades, ou seja, a esse 7 aqui. Então, o nosso número aqui vai ficar 4, 1, 1. 407 mais 4 é igual a 411. E esse 411 corresponde à quantidade em quilogramas de papel e alumínio que Aya reciclou. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!